Salve, salve pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu, hoje eu vou falar um pouquinho em respeito da Manete e Pega, tá? Modelo 698, acho que é isso mesmo, 698. Enfim, se você não é inscrito, peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like também, que é extremamente importante. Bom, gente, hoje eu vim falar a respeito dessa Manete aqui, que já tem mais de dois meses, não sei, três meses que eu tenho essa Manete aqui, tá? E vim falar pra vocês aqui se ela ainda continua funcionando direitinho, se deu algum delay, se está travando e tudo, tá? Se ela ainda é boa assim quando eu comprei ela, tá? Ok? Bom, gente, eu comprei essa Manete aqui foi no dia... aqui tem a marca aqui, ó. Foi em agosto, então já tem agosto, setembro, tudo, não. E tem três meses que eu tenho essa Manete aqui, tá? Então, o que que acontece? O que eu posso dizer dessa Manete aqui, gente? Que é uma Manete muito boa, tá? É uma Manete que ela cumpre o que promete, tá? A única coisa que eu não gostei dessa Manete aqui foi esse aqui, ó, tá? Que eu acho que esse aqui poderia vir um pouco mais pra dar um certo conforto, né? Quando o telefone fica mais deitado. Só que isso não acontece, tá? Ela tem uma limitação, ela vem até aqui e não passa disso, tá? Ela faz esses cliques mesmo, ó. Tá? E aqui tem a entrada de carregamento dela, aqui onde você coloca o smartphone, e que esses... eu não sei, mas acredito eu que dê pra colocar um tablet, porque, ó... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Vai bastante, tá vendo? Não sei, mas acredito eu que um tablet aí de sete polegadas, acredito eu que dê pra colocar. Não dou certeza, mas acredito que desse, tá? Aqui tem um botão de ligar e desligar, tá? Tem o botão turbo, start e select. Desse outro lado também tem alguns botões, os botões pra estar ligando, o joystick e também esse outro aqui, tá? Temos também esses botões. É uma manete que lembra bastante, gente, a do Xbox, né? Lembra muito a manete do Xbox. Praticamente é a mesma coisa, né? Se você for olhar direitinho aí, né? Então, o que eu tô querendo dizer, gente? Tô querendo dizer que essa manete aqui, ó, tá? Que ela é voltada mais pra você jogar os seus jogos Android, Eu gostei dela, é uma manete muito boa, tá? É uma manete que até no pré-zapo momento eu recomendo, tá? Porque pra mim tá funcionando de boa, tá? Em relação à bateria, é durável, não dura, né? É igual um smartphone, porque ela é 500 miliamperes, se eu não me engano. É, 500 miliamperes. Aqui, ó, tá? Não sei se vai dar pra ir ver. Então, assim, não vai durar igual um smartphone que é 3 mil miliamperes, tá? Pra você jogar aí uma hora, uma hora e meia, duas horas, Acredito que dá pra jogar direitinho. Eu jogo uma hora, eu jogo geralmente uma hora, uma hora e pouquinho de boa. Mas, é uma manete aí que, ao passar do tempo aí, três meses, também ela é nova ainda, Não me deu problema não, né? Me deu dor de cabeça. Então, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo aí, tá? Já passou um certo tempo, eu ainda tenho ela e tá funcionando perfeitamente aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado aí, de certa forma, tá? E a gente se vê nesse mesmo canal e em outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.